Estou guardando o que há de pó Para lidar quando você chegar Toda a ternura e todo o meu amor Estou guardando para lidar E toda vez que você me beijar A minha vida quero lhe pegar E cada beijo sempre ficarei Que possa e não vai me deixar Para ti demais foi sempre o nosso amor Nosso destino quis nos separar E agora está perto do dia de você chegar O que há de pó vou entregar Só vejo a hora de você chegar Para todo o meu amor Poder mostrar Mas quando eu Não te perdo e olhar Não sei se vou poder falar Ou seja, eu vou te dar E agora está perto do dia de você chegar Não sei se vou poder falar E agora está perto do dia de você chegar Ou seja, eu vou te dar E agora está perto do dia Só vejo a hora em que você chegar Pra todo o meu amor poder mostrar Mas quando eu te prendo e olho Não sei se vou poder falar Pra ti demais foi sempre o nosso amor Mas o destino quis nos separar E agora que está perto o dia de você chegar O que há de bom vou inventar Estou guardando o que há de bom Em mim para lidar quando você chegar Estou guardando o que há de bom Em mim para lidar quando você chegar Estou guardando o que há de bom Para lidar quando você chegar Estou guardando o que há de bom Para lidar quando você chegar Estou guardando o que há de bom Estou guardando o que há de bom